Vamos profitar do meu hotel Vamos na vida e virar de Deus Como você é de Deus Como você é de Deus Como você é de Deus Como os animais do nosso futuro Como você é de Deus Como você é de Deus Como você é de Deus Seu pequeno, nosso pequeno Seu 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 pequeno Amém. 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 Amém.